Paulo e Geovana desenvolveram uma nova forma de aproveitar a casca da castanha do caju, que desta vez poderá ser utilizada na construção civil. Bem, aqui na nossa região nordeste a gente tem uma grande produção de castanha de caju, que é aquele famoso fruto que a gente come. Durante a produção dele há torragem, ou seja, eles queimam aquela castanha e sobram essa casca. E essa é a grande problemática do nosso projeto, porque eles não têm onde jogar essa castanha. Então a gente utilizou dela, ela torrada, na fabricação de tijolos. A cidade de Santa Maria do Cambucá é conhecida como a Terra do Caju. Nela está localizado o sítio da Dona Sônia, onde a castanha passa por todo o processo e é justamente o que sobra disso que os alunos utilizaram para o projeto científico. O projeto deles foi selecionado e apresentado na maior feira pré-universitária de ciência e engenharia do Brasil, que aconteceu em março, na USP. Colocamos os nossos alunos em prática, levando eles a conhecer a realidade local e também tentar trabalhar, tentar trazer novas alternativas e soluções para as problemáticas aqui de nossa região. Então nós fizemos alguns testes de resistência, testes de pressão, para saber se o nosso tijolo pode sim ser útil. Então sim, nós tivemos resultados agradáveis e satisfatórios para o nosso planeta. A participação e aprovação na maior feira de ciência do país, que é a FEBRASSE, com o primeiro lugar no estado de Pernambuco, no projeto de engenharia, e o terceiro lugar geral no Brasil. Bem, infelizmente a gente não pôde estar na cerimônia de premiação, porque foi na sexta-feira após o pôr do sol, mas a gente foi até homenageado lá no voo. Nós temos o Paulo Magnata e a Giovana Vitória, que participaram da FEBRASSE, e tiveram o terceiro lugar no trabalho de engenharia do Brasil. Uma salva de palmas para eles. Parabéns. Obrigada.